Rádio FM Assembleia, 15 anos. Que palavra bonita! Foi também uma bandeira muito importante para quem quer se modernizar. Dos bastidores para as ondas do rádio e até no vídeo, passei também a apresentar o podcast O Chacrinha Tinha Razão. Trabalhar na FM Assembleia é todo dia agradecer pela parceria e competência de quem constrói cotidianamente essa rádio tão querida pelos cearenses. Sou Rodrigo Lima, estudante de publicidade, e também faço parte da Rádio FM Assembleia. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, 15 anos. Com você, no centro das discussões. É isso. Entreconez. Vem vão vão! É isso. letters指��. A nova fase de violência. É isso. É isso. Então, gente. Obrigado.